E aí, galera, beleza? Vamos começar uma traquinagem aqui agora. Nós vamos, deixa eu sentar aqui, trocar o escapamento da CB-1000. Mas é esse aí, o escapamento que nós vamos trocar. Esse Hurricane Evolution GP Double Cone. Então, eu vou fazer um videozinho aí, tirando ele. E na sequência, vocês vão ver que eu tô substituindo o escapamento. Vamos lá, vamos começar a trabalhar aqui. Valeu. A gente vai fazendo vários cortes aí no video, porque vai ser demorado. Alguma coisa eu vou colocar acelerado o video. A gente vai fazendo junto aí. Valeu. Bom, galera, já tiramos aí o slider de balança traseira aí da própria, como vocês estão vendo aí no chão. Vou levantar a moto aqui no cavalete agora. E vamos começar a fazer o video. Vamos deixar aqui, vamos gravar. Não sei nem se vai pegar, mas... A moto já está no cavalete. Vamos começar a mexer, então. Certo, galera. Tá aí, galera, ó. Pra quem nunca viu, essa aqui é a sonda lambda. Acabei de tirá-lo daqui do escapamento. Não sei se tá dando pra ver aqui. É ela que faz a leitura aí dos gases pra fazer o ajuste na moto. Beleza. Vamos continuar aqui. Agora elas vão tirar os parafusos de fato que soltam o escapamento aqui de baixo. Vai poder tirar esse daí. Bom, galera, já consegui tirar o escapamento. Não foi nada difícil não, só deu o trabalho que suja com muito a mão, né? Fiquei pegando aqui embaixo e tal, mas já tá aí, ó. Direto. Escapamento 4 pra 2 aí da CB1000. Será que a gente liga, ó? Vamos ver. Beleza. Vamos continuar aqui o trabalho. Aí está, galera. O F77 instalado, ó. Acabei de instalar. Tá tudo bagunchado aqui ainda. A garagem, mas... Ah, tá sem a flauta ainda, né? Aí depois eu vou... Colocar a flauta. Tá ali, ó. Nem coloquei ainda. Mas vamos ver como é que vai ficar. Isso aí, galera. Valeu.